Uma notícia aqui da cidade de Formiga, uma obra de um professor e escritor formiguense foi indicada ao mais tradicional prêmio da literatura brasileira, o prêmio Jabuti. Acompanhe na reportagem com o Ricardo Miranda da TV Oterosa. Marcos sempre foi um apaixonado pelo mundo dos livros, principalmente o sobre ciências. E durante a adolescência se encantou ainda mais por uma área específica, a física. Tentar entender como que funciona a natureza. Foi ela que, foi a física que me influenciou na busca do entendimento de como que o universo funciona. Nascido em Formiga, Marcos se formou em física e fez mestrado em astrofísica. E foi então que se tornou professor. Hoje ele dá aula nos cursos de engenharia de uma faculdade em Divinópolis, levando adiante o amor que sente pela ciência. É despertar a curiosidade em meus alunos a respeito de como a natureza funciona, como que o universo funciona. E mostrar para eles que, para eles obterem o sucesso no entendimento da física e da matemática, eles precisam de disciplina. No ano passado, Marcos conseguiu unir o gosto pelos livros e pela física. E lançou uma obra voltada para estudantes universitários. É a introdução à cosmologia. A cosmologia tem como objeto de estudo o estudo da origem, estrutura e evolução do universo. Aí vem esse adjunto moderno, veio com o advento dos telescópios espaciais, que deu um caráter científico à cosmologia. Antes, a cosmologia tinha um caráter filosófico. E hoje, com o advento da tecnologia, do avanço dos computadores e satélites espaciais e telescópios, ela adquiriu um caráter científico muito importante. A publicação se tornou um sucesso. E desde o lançamento, está entre as mais vendidas da categoria Produções Científicas e Acadêmicas. O livro atraiu a atenção de especialistas de todo o país e foi indicado ao Prêmio Jabuti, um dos mais tradicionais do país e que, pela primeira vez, vai contar com uma categoria específica para homenagear escritores ligados à produção acadêmica e científica. O Marcos é um dos finalistas. Marcos conta que o livro foi escrito em parceria com o professor Alexandre Zabot, da Universidade Federal de Santa Catarina. Os dois estão surpresos com a indicação ao prêmio. O livro tem quase 500 páginas. Para expressar esse sentimento, não tem nenhuma palavra, nem equação, para demonstrar o que eu estou sentindo. Eu fico até emocionado. Quando eu recebi o convite do professor Alexandre Zabot, eu não imaginava que o livro faria tanto sucesso, primeiro com o público e agora no meio acadêmico. É inexplicável. Isso mostra que quando você empenha em algo que você gosta, com amor e disciplina, você vai chegar em algum lugar. E não vai parar por aí? Não. Esse é só o começo, porque já tem mais um livro que a gente está escrevendo e vai ter o terceiro, o quarto e assim sucessivamente.